Todos nós consideramos que o nosso centro histórico é uma mais-valia, infelizmente é uma realidade, apesar de alguns atropelos, ainda está a tempo de manter a harmonia que se exige dele. Mas para isso é preciso tomar algumas decisões e tem a ver com o que eu considero, aliás já falo isto muitas vezes, a necessidade de classificar aquilo que de facto é de classificar e saber o que é essencial, o que é acessório neste espaço tão interessante e tão bem enquadrado entre mar à beira do Nabão, com a vista do convento do Castelo. É de facto importante que se faça o levantamento e já houve um trabalho há muito tempo em que fez o levantamento dos edifícios, mas é preciso agora atualizar e melhorar e fazer um trabalho de base que tem a ver com a classificação daquilo que é essencial, quer ao nível de fachadas e também de coberturas, por exemplo, o tipo de revestimentos, das telhas, etc. Porque nós temos fachadas riquíssimas, com cantarias, com brasões, com ornamentos de facto muito interessantes e que às vezes um simples edifício conjugado com os restantes cria uma harmonia e uma valia de facto muito interessante e que tem que ser preservada. E há uns quantos edifícios que se distinguem dos outros, quer pela riqueza da fachada, pela diferença em relação aos outros, quer pela antiguidade, que necessitam de ser classificados. Este edifício tem que manter a fachada, ponto. independentemente de ser algo de reabilitação ou alguma ação de restauro. E isto também tem que ser passado para os anteriores. Para os interiores temos tetos espetaculares, temos portas lindíssimas, vãos de janela, que se não for feito este trabalho atempado, porque a velocidade de reabilitação não fosse a pandemia, já tínhamos mais não sei quantos edifícios reabilitados e se não houver uma exigência da autarquia dizer o que é a preservar e até podemos passar para o mobiliário e algumas lojas que existiam e que vão desaparecendo, nós acabamos por perder algumas referências que são importantes e que são um marco para a nossa cultura, as nossas tradições e para a vivência daquilo que foi o comércio noutras alturas. Portanto, há que fazer este trabalho. Eu sei que este trabalho demora o seu tempo, mas há que destacar uma equipe, e felizmente hoje há meios para isso, para que façam um estudo aprofundado disto. Temos que preservar o nosso património e classificar aquilo que é verdadeiramente interessante e essencial para que Tomara seja visitado e também é visitado pelas questões culturais, patrimoniais e do seu edificado histórico e que tem peso. E se nós circularmos, e desafio todos a circularmos, nas ruas do centro histórico, e se forem atentes vão ver maravilhas que existem, quer individualmente, quer depois como conjunto, que é isso também que defina estas situações. E isso se faz com trabalho de fundo, com técnicos com competência, que têm que fazer um levantamento e têm que identificar aquilo que é estruturante, aquilo que é de preservar e aquilo que é de manter, porque nós não temos só o castelo e o convento de Cristo. Temos muito mais que isso, felizmente. E isso está por aí. Temos já alguns atrapelos ao longo dos anos, mas esses são enquadráveis naquilo que é o todo deste conjunto do centro histórico. E isto só se faz classificando, tem que ser com rigor, com um regulamento interessante que tem que ser desenvolvido, mas, acima de tudo, quem vier reabilitar no centro histórico, depois temos outras áreas de reabilitação urbana espalhadas pelo Conselho, poderão também ser alvo desta situação, porque, de facto, às vezes os edifícios são simples, mas em conjunto funcionam muito bem e criam uma harmonia e uma riqueza únicos nos espaços onde estão inseridos. Portanto, é muito importante que isto aconteça, é muito importante que se faça, é um desafio que eu deixo à próxima Câmara, seja ela qual for, há que arregaçar as mangas e fazer este trabalho, porque nós temos um património que tem que ser preservado e, na fase de licenciamento, quem vai investir, quem vai reabilitar, tem que saber ao que vai. E tem que saber, esta fechada é para manter, esta porta que é antiga e representa algo de importante e que é do século passado ou mais, tem que ser preservada, tem que ser reabilitada. Senão amanhã, a madeira está a desaparecer, o alumínio está a imperar. E vamos perdendo pouco e pouco aquilo que são as referências da arquitetura, da arquitetura popular e de alguns mestres que tanto projetaram por aí. E se nós não tivermos esta ação, podemos perder algo e aquela química, aquela que nós temos ao circular na rua, vai-se perdendo, porque, entretanto, já temos o caso que é um pouco violento, das caixas da EDP, dos contadores de água, tudo espetado na fachada, que é horroroso. Portanto, até isso devia ser repensado. Repararem, e isto está a acontecer, há muitos anos, nós temos as fachadas, às vezes prédios interessantíssimos, cheio de contadores, sem nexo nenhum, sem estudo nenhum, em que estão plantados nas fachadas dos nossos edifícios. Temos o caso, por exemplo, de óbidos, onde não há cabos, não há antenas e tudo isto não é permitido porque é verdadeiramente com o dado. Portanto, há que criar regras para quem veio investir e as concessionárias têm que cumprir aquilo que é nosso. Não é chegarem ali, espetarem o contador no meio da parede, fica horrível, descaracteriza a fachada e é isto que é a violação lenta e a morte lenta de algum património. Nós, em Tomar, neste momento, há um processo de classificação de monumentos, neste caso são todos monumentos, a decorrer, um deles mais antigo, portanto, a decorrer junto da Direção-Geral de Património Cultural, o DGPC, que é quem tem depois a competência para o fazer, mas, portanto, por, digamos, mas que partem, portanto, neste caso, do município. Um deles, o primeiro, o mais antigo, o da Anta de Valda Laje, na verdade, partiu também por parte de um grupo de cidadãos, ao qual depois, mais ou menos, em simultâneo com o município. Entretanto, outras três situações, o Complexo Cultural da Levada, a Ponte de Peniche e a totalidade do edificado dos pegões, porque, na verdade, apesar de ser património nacional, erradamente, porque até devia ser mundial, devia estar incluído no Complexo do Castelo Templário e do Convento de Cristo, mas não aconteceu assim em 83, o aqueduto dos pegões ficou de fora. Entretanto, foi classificado como património, ou já estava, como património nacional, mas apenas uma pequena parte. E, portanto, estamos a tratar do processo de classificação da totalidade do aqueduto, dos sete quilómetros do aqueduto e das mães d'água, portanto, das várias mães d'água, os edifícios, portanto, onde estão essas nascentes. Ora bem, sobre o centro histórico, aqui mais em particular, eu, na generalidade, concordo com aquilo que o José Delgado disse. Agora, primeiro, há algumas questões prévias. Em primeiro lugar, também não estamos assim tão... Vamos lá ver, o plano pormenor, o centro histórico de tomar tem um plano pormenor, o chamado plano de salvaguarda do centro histórico, que precisa de revisão, precisa, mas não conseguimos avançar com todas as frentes ao mesmo tempo e temos vários instrumentos que estão do território a ser revistos ou a serem trabalhados e, portanto, não houve hipótese ainda de chegar ao plano do centro histórico, mas que, na minha opinião, e aqui, enfim, enquanto vou exercendo as funções mais diretas sobre as questões do urbanismo e estão do território, é, efetivamente, daqueles que precisam de revisão. Mas, ainda assim, portanto, nas suas normas estão muitas, enfim, muitas questões que salvaguardam, por exemplo, a questão de boa parte das fachadas, não quer dizer que sejam todas, mas de boa parte das fachadas. Mas, quando alguém quer intervir num edifício, ok, pode não estar totalmente claro, ou melhor, pode não existir um sítio onde diz especificamente daquele edifício, daquela fachada, o que é que pode e o que é que não pode. Mas, como acontece, com muita regularidade, o agendamento na Câmara, com um dos técnicos, neste caso, com um dos arquitetos ou arquitetas que faz o acompanhamento. Aliás, em regra, aqui há uma arquiteta, há uma arquiteta do município que acompanha particularmente as questões do centro histórico. E, portanto, que explicará logo para cada caso o que é que pode e o que é que não pode fazer. Portanto, isto a nível das fachadas e coberturas. Portanto, aí eu não tenho tanto esse receio que o José Delgado falava, porque, como dizia, a maioria está bem tipificada e sabe-se o que é que se pode e o que é que não pode fazer. O que não quer dizer que não haja atropelos. O que é que não quer dizer que não haja barulhos de máquinas e de coisas que acontecem durante o fim de semana. Ouve-se, às vezes, nas ruas, ecoam pelas ruas ou outras situações. Portanto, a gente sabe que há atropelos. Até porque, às vezes, por falta de formação de algumas pessoas não perceberem, ao dia de hoje, que recuperar um edifício é valorizá-lo. e, às vezes, querer, por exemplo, passar por cima de questões arqueológicas ou de salvaguarda de património, na verdade, está-se a valorizar o imóvel, a desvalorizar o imóvel que se tem, em vez de valorizar. Porque também há essa componente económica da valorização dos imóveis, que, cada vez mais, portanto, quem compra tem essas questões em linha de conta. mas, portanto, sobre a questão das fachadas e das coberturas, até porque há vários, há muitos edifícios também já classificados, é verdade que a maioria são públicos, mas não só, também há edifícios privados que são classificados. Portanto, por aí, muito bem, a questão maior aí sim reside nos interiores. Aí, de facto, não é tão fácil salvaguardar, até porque também é mais fácil infelizmente fazer obras às escondidas ou não devidamente licenciadas e nós temos, de facto, muitos vestígios muito interessantes ainda no nosso centro histórico de que, às vezes, simplesmente mexendo numa parede pode trazer à luz esses vestígios e, como digo, muitos deles muito interessantes, mas que, às vezes, nem sempre todos os cidadãos têm, digamos, esse interesse, essa preocupação e essa capacidade de perceber até dessa tal valorização para o edifício, portanto, do que esses achados podem representar. Portanto, a nível do interior, sim, haverá trabalho a fazer. Ah, e depois a parte, digamos, da componente até de, que em boa rigor, infelizmente, nós não temos muito, mas, portanto, por exemplo, do recheio de alguns espaços comerciais. Mas, a verdade é que, infelizmente, como dizia, nós já não temos muito. Quer dizer, obviamente, sei lá, o interior do Café Paraíso, portanto, o edifício, aquele edifício, todo ele, merece, mais tarde ou mais cedo, ser classificado, parece daqueles que é evidente, mas, se calhar, o próprio interior no Café Paraíso o merece, até porque é um café centenário e, felizmente, conserva mobiliário e, digamos, a decoração desde a sua origem, praticamente. Mas, infelizmente, é dos poucos casos, quer dizer, não será fácil encontrarmos, se calhar já podemos falar do café, as estrelas, as estrelas de tomar, isto para estar aqui, naturalmente, consigo indicar aqui mais dois ou três exemplos, mas, se calhar, não chega aos dedos das duas mãos conseguirmos encontrar exemplos disso. Portanto, não é que haja assim, na minha opinião, uma necessidade tão exaustiva de ir verificar edifício a edifício, até porque isso implicaria uma vasta equipa e muito, mas muito, tempo de trabalho, de dedicação permanente. É verdade que há uma cidade ou outra no país que tem, mas também são municípios normalmente com outras capacidades financeiras e, logo, de quadro pessoal também. Mas, para uma câmara com a dimensão de tomar, para um município com a dimensão de tomar, isto implicaria uma equipa muito vasta, muito extensa, e, portanto, também extensa em termos de tempo e também dependiosa para fazer este trabalho. Portanto, o que eu penso que temos que fazer é, efetivamente, pegar, ou seja, destes exemplos que acabei de referir fora do centro histórico, portanto, a Ponte Peniche, o complexo cultural da Levada, que neste caso é centro histórico, é transpolo para mais alguns edifícios e ir fazendo um trabalho de classificação de alguns edifícios. Acabei de dar um exemplo que a mim me parece óbvio, aliás, posso dizer que nós nos serviços, ou eu com os serviços, já temos uma, digamos, uma pré-lista de edifícios identificados que merecem essa classificação. E, portanto, acho que o que deve acontecer é isso, é haver um processo de classificação de alguns edifícios, mas não sinto um drama tão profundo como o José Delgado estava a referir. Eu penso que costuma-se dizer projetar com regra isso que está com regra e isto faz com regras claras. Estas situações não podem estar dependentes de uma opinião por muita competência que tenho de um técnico da Câmara. Não, tem que estar definido e tem que saber, efetivamente, aquilo que é de preservar. Se não, podemos chegar tarde. E com o ritmo de reabilitação que existe hoje, muitas situações de restauro, de levantamento de situações que são interessantes, são passadas a segundo plano e vemos depois aí, por exemplo, portas fantásticas e vãos no contentor para resíduos com chão e com lição. É isso que deve ser evitado. É claro que e as fachadas, essas são mais de preservar, mas há um todo, um conjunto que tem que ser avaliado. Eu acho que valia verdadeiramente a pena investir nesta situação de preservar com classificação municipal de conjuntos de edifícios que sejam interessantes.